Codiaklis também Faltando colocação para o gol, chegou o gol e coloca-se agora só falta 10, Codiaklis Chegou e também coloca-se tudo pronto para a partida Vamos viver a emoção do quinto palho do programa aqui no Hipódromo da Gávea Gauchinho tentando empinar, Azen Effect dando trabalho Talvez agora Atenção Oi, dada a partida para o quinto par, atrasou-se Action Glory, mas já está em carreira Gol, toma a ponta, avança Gauchinho, Gol e Gauchinho, os dois primeiros Codiaklis em terceiro, Atlântico Sul em quarto, avança a artilharia pesada Action Glory sobrou para a última colocação Final do prolongamento, ponteia Gol, Gauchinho em segunda, avança Codiaklis Agora foi lá fora, contorna a Corvette de chegada, entrão pela reta final A 600 do espelho na ponta, Gol, tem cabeça e pescoço de vantagem Avança o Gauchinho por fora, lá por dentro, Munchedol Tenta a terceira colocação e tenta a segunda, Gol, tem a ponta Mantém um corpo inteiro, um de luz de vantagem, Codiaklis avança sobre o Gauchinho Munchedol na luta pela segunda, o ponteiro é o Gol, Codiaklis aperta o cerco na luta Pela dupla, Gol é ponteiro, mantém dois corpos de vantagem, Codiaklis pegada de canata Em segunda na ponta, Gol, de galope na frente Tem três e quatro corpos de vantagem, Codiaklis em segundo, Gol, Codiaklis Cruzam a faz de final, Gol, Codiaklis, depois Gauchinho, Munchedol e os demais Vamos aguardar o placar Tenta a terceira, Gol, Codiaklis, depois